E aí E aí Fala é provisos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de vocês pro gamer E galera, hoje eu tô de um jogo maravilhoso chamado Mortal Kombat X ou X ou X Meus amigos, manos Nunca trouxe nenhum Mortal Kombat pro canal Manos, vou falar desde já pra vocês Não é um jogo pra crianças Não é um jogo recomendável pras crianças Tá bom? Porque envolve violência principalmente Envolve conteúdos sangrentos E coisa que nós não queremos Que vocês de menores vejam Mas se você é aquele de menor Que gosta de ver Paga pra ver e não tem nojo E gosta de ver mesmo Então bora assistir, não tem problema Partiu que partiu E meus amigos, vou falar desde já pra vocês Não sou muito bom em luta Porque nunca fui jogar luta E vamos ver mano, vamos tentar Vamos vir aqui no modo um jogador Vou vir em luta única Que é tipo uma lutinha bem de boa Vou pegar o Scorpion mano Porque pra quem não sabe, pra quem não me conhece mano Eu amo jogar demais com o Scorpion mano Tem até o Jayzão mano Você é louco moleque Então vou com Scorpion Scorpion Jiu Jitsu Ah mano, colocar fogo no inferno Meu amigo Vou jogar também contra o irmão dele que é o Sub Zero Sub Zero Inquebrável Inquebrável Esse daqui Tive cuidado mano Acho que Vamos colocar como fácil Qualquer coisa depois a gente coloca Coloca aqui ó Coloca aqui no mapinha mais claro pra vocês conseguirem ver Nossa Então vamos embora mano Olha aí ó Vou falar pra vocês mano Vai ser minha primeira partida mano Acabei de instalar o jogo Certo mano Vai ser minha primeira partida do Mortal Kombat X E vamos embora mano Pra gente que bateu Sub Zero Pronto pra reencontrar seu clã Vou enviá-lo em frente Round 1 Fight Ixi Ixi mano Não sou muito bom não Ixi Ixi Toma Ixi 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 Toma É louco moleque O que foi isso? Logo cedo? Ixi Nossa Toma aí Ixi 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 Toma 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 Ixi! 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 Ah, não! Ixi! 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 Ah, moleque! Scorpizeira venceu! Ixi! 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 Agora dá pra ir, viu? III! Ixi! Ixi! Primeiro papai escorpomulhé!" Ixi! Tudo que eu não queria! Ixi! o que ele? o que ele? oh yeah o que ele? o que ele? o que ele? é mano o negócio é pegado o que ele? cê é louco Vamos, vou falar pra vocês Nossa, não é fácil não Agora eu vou jogar com o Scorpion E com o outro negócio aqui dele Vai ser o Ninjutsu Vou deixar esse daqui Esse daqui, eu coloquei foi esse daqui, né? O Grão Mestre Agora eu vou colocar esse daqui também Aí, muda também a roupa dele, parece Vou colocar esse daqui Vou deixar no fácil, porque vocês viram que eu até apanhei um pouco Agora eu vou colocar Vou colocar aqui Nesse lugarzinho mais claro Nossa, então vambora, mano Comenta aí pra ver se vocês estão gostando Comenta aí se eu tô jogando bem, vou faltar vocês, mano Nunca fui muito de jogar luta Certo? Então vambora, mano, partiu Vixi 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 Toma aí, então Vixi Aí, aí Tá errada, hein? Vixi Tá errada, hein? Vixi 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 Nossa, o Céu Luxiscope é mais fácil de jogar, mano É mais fácil de jogar Vixi 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 Garante dos negócios de babalete É, olha que o bichão virava um bebezinho Nossa, mano Ixi, coloquei pra jogar novamente Não, vamos sair lá Seleção de personagem Vamos lá Que aí nós trocamos lá no último negócio Daí nós já encerramos o vídeo e esse já Como é que vocês querem? Se vocês querem que eu jogue Esse daqui agora Se vocês querem que eu jogue no O modo história Se vocês querem que eu não jogue mais Caiu logo no mapa do Sub-Zero Caiu logo no mapa Deu Sub-Zero Vambora Ixi 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 Vamos então, rapaz Ixi 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 Ixi, mais já? Ixi Mano, muito easy, muito easy, muito easy Win Cê é louco, papai mandou bem, mano Então vou ficar por aqui pra ver se vocês tenham gostado dos vídeos de hoje Mano, Mortal Kombat tá como? Ixi Fala pra vocês, mano, o único Mortal Kombat foi que eu joguei o Mortal Kombat de Play 2, mano E hoje nós estamos no Xbox One, nós jogamos no Play 2 Então pra vocês verem quanto tempo que faz que eu não jogo Ah, 360 também eu joguei, mano Mas olha pra você ver quanto tempo que eu não jogo Mortal Kombat Faz tempo, hein? Até que eu tô jogando bem Mas nos próximos vídeos nós vamos deixar aí na dificuldade normal Nós vai vendo aí, tá bom? Então, um beijo, um forte abraço para vocês, fiquem bem Até a próxima E fui